Foi bem, graças a Deus, tudo certo. Agora a questão da placa do carro até agora não conseguimos ainda não. Mas alguém que estava aqui presenciou, porque pelas mães a gente viu que tinha outras pessoas que presenciou, não deu para identificar o veículo? Não, não deu. Inclusive meu sobrinho estava junto a ele e um amigo dele, mas não deu para identificar a placa do carro. Foi feito o boletim de ocorrência? Isso, foi feito o boletim de ocorrência. Então a polícia deve estar também nesse prosseguimento para tentar identificá-lo? Isso. E a partir de agora é torcer para que ele se recupere, graças a Deus já está fora de perigo. Já está fora de perigo, graças a Deus, e se recuperar. Então desejamos que ele volte à sua vida normal, à sua rotina, porque pelas informações ele estava vindo da pelada, né? Exatamente, isso. Estava brincando com os amigos e aí infelizmente a pessoa muito provavelmente estaria consumindo álcool ou qualquer outro objeto em lixo para fazer um... É, isso. Pelas imagens ali a gente percebe que ele estava do lado do... É, e não prestou socorro. Pior de tudo é isso aí, que além de eu atrapalhamento não prestou socorro. Então o senhor pode fazer o seu pedido aí para as pessoas que conheçam o veículo que possam identificá-lo. É, o que eu peço, o apelo é que se a pessoa conhecer o veículo, identificar e mandar mensagem para a gente que a gente vai atrás do problema. Tá certo, e a torcer pela recuperação do Rafael. Muito obrigado.